O Nacional continua a ganhar na pré-temporada, hoje em Célia, na Eslovénia, bateu a equipa da casa por 5 a 1. Tiago Gentil, na transformação de uma grande penalidade a punir carga sobre João Aurelio, fez o 1 a 0. O 2 a 0 chegou pouco depois, daí antes Kolnick recebeu a bola, progrediu, e depois com um forte pontapé de pé esquerdo. Não deu hipótese ao guarda-redes da equipa da casa. Com 2 a 0 o intervalo, o Nacional manteve o ritmo na segunda parte, o Orlando Saus, 53 minutos, faz a assistência João Aurelio na boca da baliza, aumenta para 3 a 0. Pouco depois, foi a vez de Filipe Lopes, hoje capitão da equipa a fazer o quarto, o cruzamento é de Kolnick, o número 3 do Nacional antecipar-se ao guarda-redes e atirar-se a bola para o fundo da baliza eslovena. Pouco depois, novo golo para o Nacional, pontapé de baliza de Baracali, Oldoni toca para Mateus, este assiste Juninho com um remate forte à entrada da grande área, que voltou a não dar hipóteses ao desamparado guarda-redes do Celi. O Celi conseguiria reduzir aos 75 minutos, no lance que só nos formos da parte final, 5 a 1, resultado final, nova vitória do Nacional.